o salve rapaziada hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente é mais para quem puder me ajudar aí é que acho que foi se eu não me engano foi sexta para sábado eu tenho uma pasta amarela classe pastinha de plástico né fininha você coloca papel documentos as coisas tava dentro do meu carro não sei se eu perdi aqui dentro de casa revirei tudo não achei infelizmente e foi devido a várias coisas que andaram acontecendo aí nos últimos dias né carro quebrou aí tive que levar para consertar e aí arrumei né aí depois infelizmente é todo um maré de azar vamos dizer né aí o celular também começou a dar problema e veio para consertar um antigo para pelo menos quebrar um galho se caso aquele que eu uso de algum problema né que tô numa situação meio complicada ali de não poder formatar para saber se é só um problema do sistema do Android né do celular aí até aí tudo tudo bem mas como o celular tava piscando tela apagando eu pensei eu vou pegar minha cópia né de documento do carro né porque o documento é na carteira digital então nessa que fica piscando ele ficava toda hora reiniciando celular então é se a polícia parar e pedir os documentos fica bem complicado né de ficar mexendo e ele não abrindo ainda mais que ele desconecta e demora para reiniciar a internet começa a bugar enfim aí eu botei uma cópia de da documento do carro dentro do dessa pasta junto com outras coisas tinha um adesivo por isso que tá essa imagem aqui tá ligado é eu mandei fazer 15 15 adesivos desse daqui do canal né de tutoriais e tava bem assim visível porque ele tava bem na frente de tudo e tinha também um boletim de ocorrência que eu tinha feito devido ao fato de bater o carro com o rapaz já acertei tudo e assim tinha coisas assim digamos importante mas assim se perder é não tem problema mas o mais importante é que tinha um é um guia de exame né e também de precisava fazer um eletrocauterização que tá marcado para dia 26 de setembro terça-feira né depois de amanhã né praticamente e aí é eu preciso do do guia né porque como tá marcado essa esse procedimento para eu fazer eu creio que não vai dar para fazer sem o o guia né que tava dentro da pasta amarela que infelizmente não sei se pelo fato da pasta ser fina ele às vezes é o como deixei no banco justo porque eu resolvi pegar o documento e ele tenta guardar ele né no carro para eventuais casas a polícia parar e tudo mais e eu mostrar nesse documento só que aí que tá né depois que arrumei o carro ainda tinha naquele dia eu lembro que ainda não tinha mexido no na pasta amarela né porque eu não tinha colocado ainda cópia porque o celular não não tinha quebrado logicamente aí passou isso acho que foi quarta aí na quinta eu acho que eu não tinha feito ainda foi na partir da sexta para esse dia né foi já faz uns três dias eu acho esse hoje eu sei que não não foi porque hoje eu quando eu entrei dentro do carro já não tinha mais e na hora assim eu pensei ah tá em cima da mesa ela eu esqueci de pegar depois eu pego pensei aí hoje à noite quando fui ver infelizmente não está aqui né em nenhum lugar então dá para ver que a chance do negócio ter ou caído na cidade ou aqui perto de casa então assim eu tô fazendo esse vídeo porque porque eu sei que tem algumas pessoas que conheci aí é aqui perto né onde eu moro na cidade então o povo acaba conhecendo né é e também assim mesmo que não me devolva ou jogaram fora é só para eu ter mais é ficar ciente de que eu perdi né porque senão vou ficar procurando procurando aqui dentro de casa vou perder tempo então se eu não achar e se eles não aceitarem né sem o pedido médico eu vou ter que remarcar né ou tentar pedir lá na clínica um novo é em cima da hora né mas é resumindo é isso se alguém vê aí uma pasta alguém achou e guardou é fico muito agradecido aí se puder entrar em contato aí deixa nos comentários aí do dos vídeos aí avisando né mas é isso aí é mais por causa disso mesmo né e se alguém vê aí o adesivo colado em algum lugar aí ou pegou e colou é só avisar só avisar que achou tal e aí se puder né só devolver o fazer o guia né o guia do do exame que eu vou fazer aí fico muito agradecer também mas se vocês não acharam e viram o adesivo colado em algum lugar aí nem que seja vocês que acharam é dar um toque aí nos comentários avisando que ó eu vi o esse sabe é exatamente isso aqui ó esse adesivo aqui que eu tô mostrando aqui na imagem aqui se alguém vê essa adesivo colado em algum canto aí algum carro algum lugar dá um toque aí para mim que aí eu já fico ciente de que é perdi na cidade ou perdi algum lugar né e alguém pegou e e foi colando né mas é isso aí rapaziada depois eu volto aí com vídeos um pouco mais mais que agrega né conteúdo e ajuda o pessoal então é isso aí muito obrigado e até o próximo vídeo